NERD! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e nós estamos assistindo aí, né, porque eu também estou assistindo enquanto gravo essas narrações. Estamos assistindo um vídeo que é um estudo aí também, mas não é um estudo de cor naquele esqueminha de copiar uma imagem. E isso chega uma hora que enche o saco. Eu queria treinar aí algumas outras coisas, mas o objetivo também era fazer uma arte rápida só pra eu não ficar sem fazer nenhuma coisa, né. Ao invés de fazer uma super mega complicada illustration, eu decidi fazer aí um estudo mais ou menos rapidinho. Eu chamo de estudo, é, um desenho que eu fiz pra aprender ao invés de um desenho que eu fiz pra fazer, né. Então essa é a grande diferença. Então eu peguei aí em cima algumas imagens de referência de florestas e algumas iluminações que eu tava na minha mente. É algo que tivesse um pouco de névoa, uma pequena, né, uma pequena coisa assim, uma luz volumétrica, alguma coisa assim acontecendo pra eu poder treinar esse tipo de coisa. E principalmente algo que eu tava querendo implantar nesse desenho, e tá na imagem desse vídeo, é o porquê. Que é porquê, né, porquê, porquê que essa cena tá desse jeito? O que que leva até esse momento? E o quanto você consegue passar pelo seu personagem o que está e o cenário, o porquê das coisas terem acontecido, né. O nome disso seria, essa é a minha explicação muito ruim, mas é o storytelling, né. Quando você vê uma imagem e você consegue supor mais uma história, talvez do que vai acontecer ou do que já aconteceu, a partir de uma imagem. Você tem um pouco mais de contexto, um pouco mais de contexto daquela cena que você tá vendo, né. Isso é algo que às vezes eu peco muito em fazer, por isso que eu quis fazer esse estudo em particular. Porque muitas vezes eu acabo fazendo personagens, né, quase como se fosse um pôster de um filme bem promocional, assim, né. Tipo, como se fosse só um personagem de pé num fundo de estúdio, né. Até o Ratos que eu fiz, foi o primeiro vídeo desse ano, eu acho. Eu não lembro quando eu fiz o vídeo do Ratos. Foi em dezembro, foi em dezembro. O problema do vídeo do Ratos é que ele, eu nem o esgoto fiz ali, né. Eu quis só mesmo fazer uma apresentação do personagem. O personagem é o foco completo e total. E a gente acaba perdendo contexto, né. Eu fico um personagem sem contexto. Não tem muita substância. E a minha, né, o grande objetivo dessa cena aí era dar todo esse contexto. Tanto que eu fiz um personagem super simplista, né. Basicamente uma bolinha com peros e mãos, olhos e uma boquinha. Então, eu acho que em um contexto tão complicado como esse, o personagem pode ser super simples, porque aí não vai fazer muita diferença. Eu tava vendo também, eu acho que essa é uma regra que o bom dinossauro usa, né. The good dinosaur. Ele usa isso daí, porque os personagens, já que o fundo é tão complicado, o personagem também não precisa ser mega, hiper complicado, né. O contexto já tá ali, a natureza, né. E isso que é interessante. Eu vi uma frase em algum lugar, eu não sei se eu já falei essa baboseira aqui pra você. Mas é alguma frase assim, de que a vida e o mundo são uma só. Não existe vida fora do mundo, né. No sentido, estar vivo acompanha necessariamente viver em algum lugar. Ter que trabalhar, ter que viver. Ter que enfrentar alguns desafios. Então, a vida e o mundo estão terrivelmente associados. E se a ideia de você desenhar um personagem, muitas vezes, é pra dar a impressão de que ele é um ser vivo, né. Ele é uma pessoinha, ele tem uma vida, né. Ele tem uma história. Ele não é só um desenho. Ele é um personagem. Ele é, no mundo dele, ele vive, né. Só que a gente não faz o mundo dele, a gente só faz o personagem. Então, esse é um problema que eu sofro. E eu tô tentando remediar isso, trazendo um pouquinho mais desse storytelling. Dessa ideia de criar contexto pro personagem no negócio. E o grande problema disso é que você não cria contexto e esse tipo de coisa desenhando mais personagens. Bom, isso é uma maneira também. Uma família, por exemplo. Se você tem uma família, você já tem uma mecânica entre personagens ali. Que já é muito mais interessante, muito mais mundo real do que um único bicho isolado numa cena com fundo branco. Mas, o que me lembra aquela série de desenhos do Patolina. Com um fundo branco versus o desenhista. É muito legal aquilo, né. Voltando pro assunto do vídeo. Então, a ideia... Qual que é a ideia? Eu já esqueci o que eu estava falando. Porque eu realmente estou lembrando de tantas cenas bonitas daquele desenho. Então, o contexto. Você não faz o contexto necessariamente com personagens, mas desenhando fundos. E pra desenhar fundos, você precisa fazer coisas que você normalmente não faz, né. Pelo menos esse é o meu caso. Eu vou ter que desenhar pedras. Eu vou ter que desenhar lagos, árvores, céu, nuvem. Elementos do mundo, né. Desenhar a realidade, o ambiente. E isso é muito importante. Isso me lembra, assim. Por que GTA é um jogo tão legal pra muita gente? É porque o personagem é super interessante, necessariamente? É porque ele tem vários poderes? Tem armas, né, normalmente. Mas a ideia é que você vive numa cidade gigantesca. Você vê a interação dos personagens, né. Dos outros robozinhos, né. Que são pessoinhas feitas por programa de computador. Mas a ideia é essa. A parte legal de GTA é explorar o mundo. E de muitos jogos. Eu adoro jogos que você explora lugares. Aquele mais recente jogo que eu estou acompanhando aí, né. Eu joguei um pouco, né. Tá no pré-alpha, sei lá, se é um beta já. Que é a do Astronier. É muito legal essa ideia, assim. Meio Minecraftiana de sair coletando minérios e descobrindo cavernas e lugares e coisas assim. Eu acho muito legal. É um jogo que a maior parte dele é o ambiente. E esse aspecto eu venho negligenciando faz muito tempo. Mas é bom porque eu aprendi muitas técnicas de pintura, né. Muitas coisas que eu peguei com o tempo. Que hoje pra mim é mais fácil aprender essa segunda etapa. Gostaria de ter aprendido um pouquinho mais cedo. Mas a gente se vira no ritmo que a gente consegue, né galera. A gente tem um ritmo. A gente tem uma história. E a nossa história é a nossa história. A gente não tem muito o que fazer pra alterá-la. Se não continuar em uma linha muito legal no futuro. Então aí, esses são os meus esforços pra tentar colocar mais natureza, mais coisas assim. Vale a pena dizer também que antes desse desenho, eu fiz uns dias antes. Eu tinha feito alguns estudos de pedras e desenhando algumas ceninhas naturais, assim. Os estudos de cor, no estilinho de estudo de cor que vocês já estão acostumados aqui. De copiar a imagem. Só que a diferença é que eu tava dando uma estilizada nos formatos e na maneira como eu tava fazendo as coisas. Justamente pra que eu pudesse ter uma percepção já um pouquinho mais diferente daqueles formatos, né. E isso é muito legal também. Eu já tô tentando incutir o estilo aí de uma coisa. Sei lá. Qual é esse estilo. As formas um pouquinho mais simplificadas, né. Lógico, sempre dá pra adicionar muito mais coisas aí nesse desenho. Então, o último elemento aí de storytelling que eu tô adicionando é o personagem, né. Ele está aí na beira de um rio, olhando pra água, talvez... Isso que é a parte interessante. O que acontece quando você está refletindo sobre a vida? Há modo mais legal de refletir do que em frente a um rio, né. Porque você acaba refletindo de verdade. Essa que é a parte interessante. E o último aspecto, então, né, desse storytelling que eu tava tentando construir é o próprio personagem, né. Muito do que tá passando, o que aconteceu ou vai acontecer, né, tá aí na expressão desse personagem. Eu quis fazer um bichinho triste. Normalmente a minha arte tem gentes furiosas ou gente... ou pessoas felizes. E aí eu queria fazer algo fora do meu ritmo, né. Fazer um bichinho que tá bem tristonho mesmo, com lagriminhas e muita... muita introspecção. Então, o objetivo é justamente esse, né. A minha ideia era que, apesar do ambiente não estar dark do mal, ele está triste, né. Tá tudo assim, meio final de dia, né. Uma ideia meio... uma luz bem horizontalizada ali já. E essa ideia de um bichinho que, infelizmente, tá triste, acabou de chegar aí nesse lugar. Onde ele parou pra pensar na vida. Talvez ele tenha acabado de perder a sua família azulzinha. Ou ele se perdeu, sei lá. Algo meio... meio bom dinossauro passou na minha cabeça. Ah, desse bichinho perdido, né. Ele parece meio perdido, né. Ele tá meio fora de lugar, né. Então, é isso aí, galera. Essa é a minha dica pra vocês nesse vídeo. É tentar incorporar um pouquinho desses elementos que trazem alguma história a mais pra aquilo que você tá desenhando. Muitas vezes a gente acaba se limitando em aspectos técnicos. Mas eu acho que essa é a segunda parte. Talvez, no seu momento de aprendizado, não seja a hora de você querer colocar esse tipo de coisa. Talvez você vai se complicar mais do que te ajudar. Mas uma vez que você sentir que você tá ali com uma estrutura de pintura mais ou menos no lugar. É interessante você tentar passar a se preocupar com o que essa pintura quer dizer. Afinal, pra que serve todas essas habilidades desenhísticas? Se você acaba não falando muito. E tendo só algo que é esteticamente agradável. Ou que segue algum estilo em tendência. Então, o legal é isso. Tentar buscar essa forma de dizer alguma coisa com a arte. Nem que seja uma emoção. E este é o nosso desenho. Este é o nosso bichinho triste aqui pra vocês. Explicando um pouquinho sobre storytelling, né? Bem por cima, sim. Mas é uma aproximação desse assunto que a gente pode abordar em outros vídeos. E a arte do dia é da Beatriz Lima. Que fez esse personagem aí super legal. Com essa finalização meio anime. Mas com um pouquinho mais de pintura. Eu acho muito legal esse estilo. Ela mandou pra mim. Lá na página do Facebook, no Palabra Nerd. Então, vocês podem ir lá, seguir e mandar o seu desenho. Que ele tem a chance de aparecer aqui no final do vídeo. Então, pra terminar. Tem aí mais duas indicações pra você ficar de olho no conteúdo do Palabra Nerd. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Galera, valeu e falou. Galera, valeu e falou. Galera, valeu e falou. Galera, valeu e falou.